Em reunião realizada por videoconferência com o presidente da Ford, Lyle Walters, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC recebeu a confirmação de que a montadora está negociando com a construtora São José a venda do terreno da planta em São Bernardo. O sindicato solicitou a reunião para esclarecer as informações que vinham sendo divulgadas pela imprensa, sem qualquer informe anterior, por parte da montadora à representação dos trabalhadores. Durante o processo de fechamento da fábrica em 2019, houve o compromisso da Ford com os metalúrgicos do ABC de que a negociação para a venda da área teria como premissa a manutenção de um complexo de produção industrial que garantisse os empregos. Wagner Santana, o Vagnão, presidente do sindicato, destacou que a reunião da última sexta-feira a Ford não esclareceu que tipo de negócio será realizado no local pelo possível comprador, informando apenas que pode ser área de logística e construção. A empresa nos confirmou que, diante de todas as propostas e todas as negociações que houveram com várias empresas, a única que apresentou uma proposta concreta até então foi a construtora São José. Mas não esclarece que tipo de negócios que ali ocorrerão. Diz que é área de logística e construção e que isso teria um potencial de geração de 8 mil empregos. Nós tivemos dúvidas e temos ainda muitas incertezas com relação a essas informações. A Ford não foi clara em que tipo de negociação está ocorrendo, a que se destina essa área, caso seja efetivamente comprada pela São José. Eles assinaram um pré-acordo que tem um prazo de 90 dias para se concretizar. E nós já sabemos que a São José já vem anunciando que comprou essa área. Para o quê? Nós não temos claro ainda. Representante do comitê sindical na Ford e diretor do sindicato, Adalto Oliveira, mais conhecido como Sapinho, lembrou da preocupação da entidade com os trabalhadores que foram demitidos pela montadora após o fechamento da empresa. O dirigente ressaltou que as explicações da Ford foram superficiais e que a decisão da montadora mostra total desrespeito com os funcionários. Nós, do sindicato, desde o início estamos preocupados para que aquilo ali não se transforme em uma área residencial e sim continue sendo indústria para gerar emprego para a região. A Ford nos informou na última sexta-feira que, de fato, assinou um protocolo de compra com a construtora São José. Mas foi muito superficial. Não falou claramente para nós qual é o projeto que a São José tem para aquela área. Então, isso foi frustrante e nos decepcionou. Porque, uma, a Ford tem um compromisso com os trabalhadores de que o potencial comprador ali gere emprego e também absorva a mão de obra que foi demitida no processo de fechamento da planta. E, segundo, que aquilo ali continuasse sendo uma área industrial. E, nessa conversa, na pessoa do seu presidente, eles foram muito superficial, dizendo que ali poderia ser galpões logísticos e construir, e ele não sabe o quê. A postura da Ford muito ruim, sem responsabilidade nenhuma com a cidade e com seus ex-trabalhadores. Ainda segundo o presidente do Sindicato dos Metalúdicos do ABC, esse posicionamento da Ford descumpre o que foi acordado com o sindicato e mancha fortemente a história da montadora na região do ABC, construída ao longo de muitas décadas. Wagner enfatiza que o sindicato continuará defendendo a manutenção do Parque Fabril e dos empregos, como também vai cobrar o poder público o compromisso para que a área não se transforme num condomínio residencial. Estão deixando esta região manchando a história da Ford aqui no Brasil, aqui em São Bernardo do Campo. Nós vamos continuar informando sobre os próximos passos, as próximas discussões, o que nós devemos tentar construir de compromissos, se por acaso a compra deste terreno pela São José, de fato, se efetive. Não achamos que a construção de impérios, de apartamentos, seja uma solução para aquele espaço. Não acreditamos que uma área industrial que tenha essa condição e que tenha esse potencial que a nossa região oferece, seja transformada num grande condomínio. Com isso, nós vamos brigar. Vamos brigar muito na cidade. Vamos brigar junto à prefeitura. Vamos brigar junto ao governo do Estado. Para que todos honrem o compromisso de que esta planta seja uma planta de produção industrial. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC já solicitou uma reunião com a construtora São José para obter informações mais precisas e transmitir aos antigos trabalhadores da Ford da planta de São Bernardo. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. As notícias que os outros não dão. Você está ouvindo. Eu acho que eu acho que estava ouvindo hoje. Eu acho que alguma forma também pode decir que a gente. Eu acho que minha pergunta. многоримutorial com a stillidade.